Música Música Foi o meu querido pai quem me ordenou Muitos milagres ele aqui realizou Voltou o pai e a nós todos ele ordenou Credes em mim farás as obras que eu faço Para as maiores sim bem maiores do que esta Venha comigo trabalhar nesta missão Preciso de homens corajosos para lutar Não te detenhas e depressa não demores Foi o meu querido pai quem me ordenou Música Esse Jesus aqui está em nosso meio Ele espera pela tua decisão Serás ouvir e atender o seu chamado Terás no céu de recompensa um galardão Faça um exame de consciência hoje em ti Verás se podes estar tranquilo com o Senhor Se não fizeste tudo o que ele ordenou Ainda é tempo, veja o que Cristo falou Venha comigo trabalhar nesta missão Preciso de homens corajosos para lutar Não te detenhas e depressa não demores Foi o meu querido pai quem me ordenou Foi o meu querido pai quem me ordenou Música Música Tchau, tchau.